Olá galera do canal, estou aqui para mostrar para vocês o meu casal de pombo rabo de leque que eu formei agora, sabe? Quem me conhece sabe que eu não tinha fêmea, né? Eu já tentei comprar alguns exemplares de rabo de leque, mas sempre era macho. Agora ontem eu comprei mais essa na esperança de ser uma fêmea, então vou esperar aí, viu galera, para que seja uma fêmea. Esse é um macho aí, ó, branco eu tenho certeza que é macho. E a outra vermelhinha lá de trás foi a que chegou agora. Chegou hoje, eu não vou lá. Lá tem um topetezinho, ó, não é bem bonitinho. Então tá aqui, eu pus eles aqui nesse viveru, nessa gargolona pequena, logo, para que eles pudessem estar formando aí o casal. Né, já coloquei a caixa aqui de mim. E agora é só esperar para ver aí se é uma fêmea realmente. Então é isso, galera. E se caso reproduzir, eu vou estar fazendo aí um viveru maior para eles. Então é isso, galera. E até o próximo vídeo. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.